Boas, meus amigos e membros do canal. Hoje estamos aqui no dia 13 de dezembro de 2023 e as cotações de vale fecharam em R$ 73,00. Teve uma variação positiva de apenas 0,1%, mas foi um dia bem volátil de altas e baixas, que depois se recuperaram bem, principalmente com as notícias que vieram do exterior relacionadas à manutenção da taxa de juros. Pelo FED e sinalização. Notícias propriamente da Vale. Tivemos aqui apenas a inauguração da primeira fábrica de brinquete no mundo. Nada de muito impacto, o que pode realmente traçar um novo rumo não só para as ações de vale, como também para as demais do nosso índice, é a dupla confirmação de corte nas taxas de juros, vindo primeiramente aqui do Copom, que confirmou o corte em 11 até 11,75, ou seja, 0,5 pontos. E o FED, que pela terceira reunião seguida, mantém e agora sinaliza o fim do ciclo de alta. E com essa sinalização, podemos esperar que o dinheiro que estava aplicado nos bonds, nos treasuries da norte-americanos, comecem a migrar para a renda variável e depois nós vamos ver isso no gráfico. Então, já partindo aqui para o DXY, ele foi bastante responsivo a essa reunião do FED e agora temos que esperar, logicamente, a ata para ver em qual tom ela será confirmada, mas o preço já demonstrou aqui uma pressão vendedora bastante grande e isso aqui pode ser um estímulo à saída do dólar, enfraquecimento do dólar perante a cesta de moedas, pois ele pode sair dos treasuries para migrar para a renda variável, principalmente de bolsas de países emergentes. Então, temos aí uma notícia bastante positiva. Então, essa retração de 50% aqui segurou bastante. Agora, caso ele venha a romper este fundo aqui, podemos ver o DXY talvez buscar fundos aqui para baixo. Mas vamos esperar primeiro esse movimento, se ele vai confirmar o rompimento deste candle aqui, que como eu sempre digo, enquanto estiver abaixo dessa retração de 50%, o DXY estaria em tendência de baixa que vem se confirmando. Já o minério de ferro, ele apresenta ainda uma divergência importante, uma divergência no RSI em relação ao preço no gráfico, e porém o preço já vem sendo responsível aqui à queda do DXY. Então, pode ser que essa divergência seja literalmente anulada. Aí, poderemos realmente pensar em alvos na casa dos 43,80 até 49,30 dólares por tonelada. Seria o alvo referente a esse pivô que já foi ativado e ainda não foi estopado. Então, vamos só ficar de olho para ver se não vai ter nenhum efeito rebote. Com relação aos treasuries, aqui, a partir do momento também que foi colocada essa notícia do FED, imediatamente já teve uma corrida aqui. Então, pode ser que o dinheiro já comece a migrar para a renda variável, principalmente dos países emergentes, ativando já aqui um pivô de baixa, alinhado aqui com a média móvel de 20. Então, já temos, de certa forma aqui, esse primeiro alvo parcial aqui dos treasuries quase sendo atingidos. E caso ele venha atingir todos aqui, poderíamos encontrar alvos aqui na faixa de fundos anteriores. Então, olha aqui a confluência, como ela bate. E se vier para cá, com certeza vai ter muito capital estrangeiro entrando aí na nossa bolsa. Vamos torcer para isso e, quem sabe, estourar, romper o topo histórico do nosso Ibovespa. E já puxando a Vale aqui, temos que a Vale, já ajustei os gráficos aqui no Trading View para ficar mais fácil e dinâmico. Nós temos aqui a Vale estava nesse processo aqui de alta bem grande e aquela faixa de gap foi rompida justamente com um pivô que eu deixei assinalado aqui. Então, todo esse movimento de alta, ele agora vem fazendo uma correção, porém o RSI ainda se encontra dentro de uma zona compradora. Isso faz com que esse movimento possa, na verdade, ser uma grande bandeira de alta. E se for confirmada uma grande bandeira de alta, temos que projetar a partir do último fundo o rompimento desse topo. Daí, talvez, teríamos os seguintes alvos para a Vale que nós vamos projetar agora. Pegando desse fundo aqui para o rompimento do topo anterior, caso essa bandeira seja ativada, teríamos alvo aqui na casa dos R$80,62, R$83,32 e até R$85. Seria muito bom ver Vale novamente nessas faixas de preços e deixaria muitos investidores mais tranquilos. Mas esse papo não pode terminar por aqui. Por isso, te convido a se inscrever no canal e se quiser ter acesso a um conteúdo premium de análise gráfica, opções e operações da Bolsa, venha ser membro. Te vejo na próxima análise.